No início dessa semana, a comunidade do MMA recebeu com apreensão a notícia de que Antônio Pezão enfrentaria Raim Gossalli no Brave 70, marcado para o dia 18 de março em Israel. A preocupação generalizada, claro, não era injustificável. O histórico recente de Pezão, que já tem 43 anos de idade, inspirava certos cuidados, olha só. Em suas últimas 10 lutas entre MMA, boxe, boxe sem luvas e kickboxing, Pezão sofreu 10 derrotas, com 9 delas vindo por nocaute. Se a gente ampliar um pouco essa janela para uma década da luta, ou seja, entre março de 2023 e março de 2013, não fica muito melhor. Some aí mais 3 derrotas por nocaute, uma única vitória sobre Soa, Palelei, e um no-contest diante de Mark Hunt, que foi uma das lutas mais violentas e sangrentas da história do MMA. Ou seja, nessa janela de 10 anos, teriam sido 12 derrotas por nocaute, uma derrota por decisão, apenas uma vitória e um no-contest violentíssimo. Isso tudo estando em uma categoria como peso pesado, em que o impacto é sempre muito maior, e também tendo um histórico de saúde. Eu vou puxar aqui uma entrevista dada em 2013 pelo André Benquei, que era treinador do Antônio Pezão, ao Jornal Extra. Ele disse, Falar do Antônio Pezão é sempre complicado, pois ele é um paradoxo total da medicina. Ele sofre de acromegalia, também conhecida como gigantismo. É uma doença rara que afeta a glândula pituitária no cérebro ainda na infância, fazendo com que o indivíduo cresça exageradamente. No gigantismo, além dos membros, os órgãos internos também ficam muito maiores do que o normal, o que acarreta uma série de dificuldades, como ficar mais alto do que o normal e um pouco mais largo. Mas toda essa preocupação que vinha rondando o meio do MMA acabou se transformando em um grande suspiro de alívio, quando foi anunciado que, na verdade, a luta seria de grappling e não de MMA. Aliás, eu me aproveitei do acesso que eu tenho ao Brave e fui perguntar um pouco sobre essa história, como é que foi o casamento dessa luta, e o que eles me disseram foi que, de fato, essa luta sempre foi casada como um duelo de grappling, até pelo perfil do adversário, que, apesar de também competir no MMA, é daquele tipo que, a partir do momento que sou o gongo, puxa pra guarda. Em seguida, houve ainda outro desdobramento. O próprio Antônio Pezão confirmou que, de fato, a luta será um duelo de grappling e ainda adicionou que está oficialmente aposentado das artes marciais mistas. Ao canal Encarado, ele disse Nós temos que respeitar, todo mundo tem um limite. É difícil dizer, eu vou parar, não posso mais. É difícil pra qualquer profissional em qualquer esporte. Eu tive um tumor há alguns anos, fiz duas cirurgias, e todas as vezes que eu sofri um knockout ou um knockdown, eu fazia testes pra ver se estava tudo bem, pois eu sou ser humano, tenho família, sou pai. Deixo o esporte profissionalmente, pois tenho pessoas que amo e que me amam. Às vezes, eu vejo as pessoas dizendo que eu estou quebrado, que eu preciso de dinheiro. Eu garanto que isso nunca foi um fator pra eu continuar lutando. Aí, então, nos vemos diante da pergunta de um milhão de reais, aquela que sempre aparece toda vez que esse tipo de assunto vem à tona. Qual a melhor hora pra se parar? Ou até, existe de fato essa tal melhor hora pra parar? A resposta pra última pergunta é que sim. Objetiva e analiticamente, existe sim um melhor momento, uma hora ideal pra poder se parar de lutar. A grande questão aí é que o estudo necessário pra se poder chegar nessa resposta é tão complexo e cheio de variáveis que é uma tarefa muito difícil. Você tem que fatorar questões individuais, como o estado físico do atleta, condição técnica, capacidade atlética e até motivação, desejo, ego e pressão social. Mas não para por aí. Tem também os fatores externos, como condições de competição, análise de cenário e de encaixe, que são muito voláteis e dinâmicas, questões familiares, questões econômicas e até eventos aleatórios que podem acontecer no meio do caminho. Ou seja, não é uma conta fácil de ser feita. E eu até diria que com a capacidade técnica e computacional que a gente tem e o quão dinâmicas são as variáveis, o quanto tudo se movimenta nesse tabuleiro, é até impossível de ser feito com absoluta precisão. Por isso eu sempre tenho muita empatia com quem está diante dessa encruzilhada. Claro, nem todos os resultados são ali na margem de erro, respostas tão próximas que qualquer uma acaba sendo válida. É preciso ter bom senso. Mas a grande questão aqui é que qualquer diferença nos pesos, nas medidas dentro dessa equação, podem acabar gerando um resultado final extremamente desassociado. O grande drama mesmo da história é que, principalmente no caso dos esportes de combate, essa indecisão, essa imprecisão na hora de tomar a decisão, acaba tendo repercussões muito maiores do que o legado, do que o ego ferido, e sim, consequências gravíssimas fisiologicamente. Eu vi recentemente um estudo do The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, feito por um grupo de médicos japoneses, que estabelece uma relação direta entre a incidência de CTI, ou demência pugilística, e atletas com mais lutas e mais nocautos sofridos no MMA. Eu sei que à primeira vista essa informação pode parecer absolutamente óbvia, o senso comum dá conta disso. Mas é importante frisar que foi feito um estudo, com metodologia, levando em conta todos os aspectos em que se confirmou essa suspeita que, claro, todo mundo já tinha. Um outro estudo de 2022, publicado na Neurology, uma publicação científica voltada para a área de neurologia, dá conta de que cerca de 40% dos lutadores de MMA têm sintomas compatíveis com demência pugilística. Esse é um número assustadoramente alto. É praticamente jogar uma moeda para cima, e dependendo de onde ela cair, sua expectativa de vida reduz drasticamente, e sua qualidade de vida dali para frente também. Esse mesmo estudo da Neurology também traz a confirmação de diversos casos em exames pós-mortem. E essa é uma das grandes dificuldades da Síndrome de Encefalopatia Traumática, ou CTI. Até o momento, o diagnóstico com precisão só é possível após a morte do paciente. De toda forma, como essa era uma discussão que sempre aparecia toda vez que era anunciada uma nova luta do Antônio Pezão, não deixa de ser positivo o fato dele ter conseguido chegar a uma resolução, tenha conseguido tomar essa decisão, que ele mesmo citou, é bastante difícil. Que ele tenha uma aposentadoria muito feliz ao lado da sua família, e também bastante sucesso nessa empreitada no grappling. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí, como é que você recebeu essa notícia? Você também ficou preocupado no início, depois ficou aliviado, ou não? Você acha que não tem muito dessa história? Poderia ter feito a luta GMMA mesmo? Não tem problema nenhum? Quero saber a opinião de vocês. Digam aqui nos comentários. Por favor, não deixem de dar um like nesse vídeo, de se inscrever aqui no sexto round, para a gente tentar recuperar um pouco da atração, um pouco da audiência que a gente tinha antes dos strikes. Parece que ultimamente, desde que o canal foi retomado, a gente não está tendo o mesmo alcance, não está chegando a todo mundo. E é claro, você pode nos ajudar a fazer a palavra do sexto round se espalhar e chegar a todo mundo de novo, para a gente voltar àquele patamar pré-strike. Se quiser ajudar ainda mais, basta clicar no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e se juntar ao nosso clube de membros. Você vai ajudar o sexto round a continuar crescendo, participar de conteúdo exclusivo e também concorrer todo mês ao nosso sorteio de produtos, como camisetas, canecas e luvas exclusivas do canal. Vou aproveitar e deixar aqui em cima um link para a última resenha do Renato Rebello, em que ele fala sobre uma nova vertente de ser a Adesanya. Será que vem uma Adesanya Grappler aí, na quarta luta contra o Alex Poatan? Tem que clicar aqui para poder conferir, beleza? Valeu, um abraço e descanse em paz, Rei Pelé. Tchau.